A gente veio com esperança, boa, a gente veio com a vinda do Goiatubo, os jatainenses são dois times que engrandecem o Campeonato Goiano, tenho certeza que vai ser o melhor Campeonato Goiano de todos os tempos. Eu fico muito feliz, eu sou fã da Federação Goiana, do Ronei, do Pita, pela preocupação não só com os times, mas com a melhoria do Campeonato Goiano, e melhor a correr atrás de investimento, televisões abertas, e vários canais que eu cobri, eles potencializaram muito o Campeonato Goiano, a gente fica muito feliz nisso. Hoje o Campeonato Goiano já está entre o sexto ou o sétimo melhores campeonatos brasileiros e estaduais do Brasil hoje, graças ao empenho da Federação Goiana. E ele está dando esse apoio para o Goianésia, junto à Prefeitura Municipal de Goiânia, que já agradeceu o prefeito Leonardo Menezes, parceiro nosso, em melhorar o estádio. A gente infelizmente teve a questão do Vendaval, onde destruiu a cabine de rádio e televisão, que precisa de uma reforma urgente ali. A Federação já está parceiro do Goianésia e da Prefeitura Municipal na melhoria dos vestiários para receber melhor os times visitantes. E do Gramado, já iniciamos ontem a reforma do Gramado e tenho certeza que o nosso estádio vai estar em condições adequadas e boas para receber todos os jogos desse Campeonato Goiano, que tem dúvida nenhuma vai ser o melhor Campeonato Goiano de todos os tempos. A gente sabe que a Federação está correndo junto ao governo do Estado de Goiás para fechar novas parcerias, já que o Goianésia foi contemplado recentemente nesse surdeio da nota fiscal. Sim, o nosso governador, Ronaldo Caiado, gosta do futebol, mas a gente tem um reforço muito grande do Daniel Vilela pela história do seu pai. O Daniel é um deles esportivos que gosta de esporte, gosta de futebol, e ele tem dado todo esse apoio. Desde a transmissão da TBC, é um canal aberto que facilita os times, melhora a questão de vender patrocínio, dá visibilidade para os times, os nossos patrocinadores, essa nota fiscal que é fundamental para os times, principalmente do time do interior, que é uma receita anual para todos nós. Em cada três meses tem sorteios e tem um recurso, desde que a gente agarrem fundos de torcedores que cadastrem a nota fiscal. Então a gente sabe que a Federação, junto ao governo estadual, sem dúvida nenhuma, tem ajudado muito o nosso Campeonato Goiano, tem ajudado todos os times, principalmente do interior, que tem as maiores dificuldades financeiras. Então não havia discussão quanto ao valor. Então a gente conseguiu comprovar isso, juntou documentos, e ficou claro ali que o valor realmente que o Goiás devia ao Goianésia era esses 495 mil euros. Em razão do valor que não foi pago, desse erro que o Goiás alegava, houve ainda uma condenação em multa, juros, e o valor atualizado cresceu bastante. Por que o Goianésia demorou tanto tempo a receber do Goiásia? Por que enrolou tanto esse problema? Bom, quando houve a primeira negativa do Goiás em pagar, quando o Goiás entendeu ali, no entendimento dele, que o valor não era devido, não era aqueles 495, ele parou de pagar o Goiás. E o Goiás teve que acionar a CNRD, que é a Câmara Nacional de Redução de Disputas da CBF. Com isso, há um tempo de processo. O processo iniciou em 2020 e encerrou agora, ao final de 2023. É o tempo normal da CNRD. Infelizmente, não é tão rápido, mas no meio do caminho ali houve um pagamento do valor que o Goiás considerava incontroverso, que foi uns 700 mil reais à época, nesse janeiro de 2022. E agora, inclusive, na época, todo mundo entendeu que o Goiás tinha encerrado a demanda com o Goiásia, mas não foi o que aconteceu. O processo continuou e agora, com essa decisão final, que já nem cabe mais recurso, o Goiásia vai ter que pagar um pouco mais de 1,9 milhão ao Goiásia. O senhor, como advogado do Goiásia, entende que o reparo foi feito à altura para o Goiásia? O reparo foi feito à altura. O Goiásia entendia que esse reparo deveria vir antes, visto que passou dois campeonatos goiandos sem o dinheiro que é devido a ele, mas a decisão da CNRD, ela responde ao que o Goianésia ansiava.